Item 26, Processos 48.558.78.2012.79 Recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia e Fácil do AI 341TN 2163-2011 expedido pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de irregularidades observadas na ação de fiscalização. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Essa fiscalização foi realizada no período de 1 de 5 a 31 de 12 de 2010, na CPFL Leste Paulista, para verificar o cumprimento das metas do PLPT. De tal ação, foi emitido o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, com 5 não conformidades e 2 determinações. A empresa se manifestou em 12 de 7 de 2011. Em 1 de 9 de 2011, a Arcesp emitiu aí, com multa de pouco mais de R$ 1.300,00, para as não conformidades e 2, 4 e 5. Em 5 de 10 de 2011, a empresa apresentou recurso requerendo, em síntese, o acolhimento integral do recurso, ou então encaminhamento do mesmo, para o Conselho de Orientação da Arcesp. Em 10 de 9 de 2012, a diretoria da Arcesp, o juiz de reconsideração, acatou parcialmente o recurso, cancelando a multa correspondente à não conformidade N5. Isso reduziu a multa total para pouco mais de R$ 1.059,00, e não eximiu a concessionária do cumprimento da determinação D1 e D2 em até 120 dias, contados a partir da decisão administrativa de última instância. Em 29 de 10, os autos vieram para a ANEL. O processo foi a me expulida em 19 de 11 de 2012. Em 30 de 11, foi solicitada manifestação da SFE, que opinou pela manutenção da multa. É o relatório. A curadoria. Sem parecer. Aí tem a sinal conformidade, que é importante destacar. Foi constatado em 16,95% do processo analisado, o atraso no prazo de 5 dias úteis para comunicação ao consumidor do resultado dos estudos, do orçamento e do projeto necessário para atendimento do pedido de ligação, em 18,64% dos casos analisados. O atraso no índice do orçamento para atendimento do pedido de ligação. No caso da restrição dos consumidores, enquadrado na N2, os valores previstos no item 4 da tabela 731 do anexo 2 do contrato de concessão 18, com penalidade pelo atraso na comunicação dos resultados dos estudos, orçamentos, etc. e também restriu os consumidores da N4. Essa primeira que eu falei é a determinação D1, a segunda era a D2, que tratava da determinação pelo não cumprimento da N2 e da N4. Por causa da não conformidade da N2, a distribuidora informou que implantou nova versão do programa SAP, efetivado em janeiro de 11, que automatizava a emissão das cartas para o consumidor com a comunicação dos prazos para o início das obras. A SESP entende que a correção não isenta a distribuidora da infração cometida. A SFE também. A N4, mais uma vez, a alegação foi que a regularizou depois. A SESP e a SFE entendem que as fadas foram caracterizadas. Quanto às determinações, a distribuidora não negou as irregularidades, mas solicitou prazo 120 dias após a última instância administrativa para realizar pesquisa no sistema técnico e comerciais com visos a apurações e pagamentos de eventuais compensações aos consumidores. A SESP e a SFE convergiram em afirmar que as fadas foram caracterizadas, que cumprir, mesmo que estadiamento da determinação, não desqualifica a existência da infração, mesmo no caso dessa determinação. Aí tem as multas. Não tem multa para as determinações e, apesar de acharem que a infração foi cometida, as duas concordam que o prazo de 120 dias deve ser dado. Dentro do exposto do que consta o processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de reposto pela Leste Paulista, manter a decisão da SESP no sentido de aplicar a multa de R$ 1.059,70, determinar que a CPFL Leste Paulista cumpra a determinação em D1 e D2 no prazo de até 120 dias. Aí tem que contar a publicação do despacho referente a essa nossa decisão. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso de reposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, mantendo a decisão da SESP no sentido de aplicar a multa de R$ 1.059,70, que deve ser atualizado no sistema da legislação e determinar que a CPFL Leste Paulista cumpra as determinações D1 e D2 no prazo de até 120 dias contado da publicação dessa decisão. Próximo.